Amigos, a partir de agora nós vamos mostrar mais um pouco da Expo Sunrock. Quem esteve comigo no Visita Record da semana passada conferiu um trecho e hoje a segunda parte dessa exposição extraordinária, de gente bacana, divertida. O que eu ri em Sunrock, o que eu comi e bebi naquela cidade foi brincadeira, viu gente? Estava uma delícia e eu gostaria de compartilhar mais um pouco desse momento a partir de agora com vocês aqui no Visita Record. A música alegra a alma e faz bater forte o coração. Vamos curtir a festa aqui. Ah, meu Deus do céu, mas quanta coisa boa para comer nesse lugar, gente. Muito bom, né? Você sabe que já experimentei o biscoito de polvilho, a paçoquinha. É uma paçoca diferente. O que é? Uma paçoca é o segredo de Sunrock? Não, o segredo da paçoca é bem guardado, né? Como é que a gente faz para comer uma boa paçoca? Tem que ter um bom amendoim? Vem aqui. Vai ter que ser um bom amendoim? Tem que ser um amendoim de primeira, selecionado. Você sabe que aqui, eu estava andando aqui, eu já degustei, aqui eles fazem uma degustaçãozinha para a gente experimentar, para você comprar o produto, né? Esse biscoito de polvilho que eu achei fantástico. Gozado. E uma comida tão antiga, até os dias de hoje, todo mundo gosta, né? Demais, né? Agora, esse aqui, ó, ele é especial. Ok, vamos ver. Ah, o especial. Qual que é o especial aí? Deixa eu ver. Esse aqui tem queijo parmesão, salsa e pouquinho de alho. Como é que é o negócio? Queijo parmesão, salsa e um pouquinho de alho. É diferente. Isso é diferente. E ele é bem macio, ele não é aquele que... Ah, não é. Duvido, duvido. Abre então para ver. Abre para ver então se é bom mesmo. Vamos ver. Tem aí. Cadê? Cadê que eu quero ver? Ô gente, eu adoro fazer feira porque eu como, como, como tudo de graça. Ah, beleza. Vamos lá. Vamos ver se é bom mesmo. Vamos lá, hein? Vamos lá. Por favor. Deixa eu ver. Vai falar para mim que ele é diferente. Nossa. Agora assim, essas receitas todas, nossa, elas são de Minas mesmo. Elas são mineiras mesmo. O dono, ele veio de Minas com as receitas dele. E é morador aqui de São Roque. Ele é daqui de São Roque, mas ele veio de Minas e trouxe as receitas dele. Por isso que tem essa precisão. Exatamente. Exatamente. E por incrível que pareça que eu conheço esses produtos e são muito gostosos. Olha, muitas vendas aqui com seus ladrilhos, né? Isso. Coloridos que eu achei lindos. São todos de acrílicos esses ladrilhos. Não é azulejo de acrílico, né? É azulejo, é azulejo. Agora eu conhecia azulejo de... É azulejo. Na verdade, ele é só prensado, né? Ah, tá. Entendeu? É algo meio fake, assim. Só para enfeitar. Você está linda, viu? Muito obrigada. Gostei da sua flor. Muito obrigada. Seja feliz. Muito obrigada. Foi um prazer. Olha, nesse laude que nós acabamos de entrar, que é onde tem uma homenagem ao nosso Adoniram Barbosa. Só que antes eu vou falar com a Vânia Souza, que é uma especialista... Estou sabendo já tudo, hein? É bem famosa aqui no quesito alcaxofra. Manda muito bem. É uma pena que essa iguaria dá tão pouco tempo do ano, né? É verdade. Olha, ela deixa aqui alguns pratos permanentes justamente para mostrar o que é possível fazer com alcaxofra. Eu mesmo, que sou um apreciador de gastronomia, conheço muito pouco. Na realidade, o que eu mais conheço é a tradicional folhinha que você come lá no azeite e no sal, né? Isso. Que é bom também. É bom também. O que nós temos aqui? É a diversidade que a gente pode fazer com alcaxofra. Aqui nós temos empada de alcaxofra, esfirra de alcaxofra. Aqui nós não temos, mas tem também pastel de alcaxofra. Com alcaxofra pode-se fazer tudo. Inclusive o nosso lançamento, que é a trufa de alcaxofra. Então essa trufa que eu vou comer agora é o lançamento? É o lançamento desse ano, é a trufa de alcaxofra. Temos a versão ao leite e também ao chocolate amado. Dá uma aqui para mim. Agora só vou comer, se você cantar uma música do Dona Irã Barbosa. Nossa! Joga as cascas para lá. Parou por quê? Porque eu não sou cascadora. Vai cantando enquanto eu como. Não, então coma. Cás, 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 cás. Nossa, que delícia. É muito bom. Nossa! É bom. Gente, que delícia. Parabéns. Obrigada. Ó, agora eu vou sair daqui, vou para a venda. E da venda vou mostrar aqui a exposição da Dona Irã Barbosa, tá? Muito bom. Parabéns. Muito obrigada. Muito obrigada e venham conhecer. Venham conferir. Olha, você sabe por que eu estou nesse bar aqui, nessa venda, que aliás nos remete à nossa infância, dá uma olhada nos docinhos e tudo aqui. E não é bar, não é, pode chamar de barman, porque não existia naquela época, né? Um atendente mesmo, né? É, aqui é o Portuga da Bodega. É o Portuga da Bodega porque a Dona Irã Barbosa frequentava muito bar. Muito bar, muita bodega, tomava cervejinha e uma dose um pouquinho mais quente. E aí que conseguia, então, se inspirar para fazer as belas composições? Com toda a certeza. Inclusive tinha um prato no restaurante que era exclusivo dele. Ai de quem usasse pegar aquela louça. Ah, é? Não poderia mexer? Tá ali, ó, no stand. Depois dá uma olhadinha. Aquela louça ali, então, era exclusiva dele? Exclusiva. Só ele jantava e almoçava ali. Ele tinha alguma coisinha ao ladinho chato dele também ou não? Tinha um pouquinho. Deu alguns calotes também, mas... Deixa a música paga, né? A lembrança. Deixa a música paga. A música paga. E aí vocês criaram, então, essa venda aqui para remeter àquela época. Isso, para fazer uma referência a todas as bodegas que ele frequentou do bairro do Bixiga e outros lugares de São Paulo. E olha, isso realmente eles conseguiram, porque eu mesmo, quando criança, né? Não tão velho como você e o Adonirã, já via isso nas cidades pequenininhas que eu ia. E agora, vindo aqui na exposição, dentro da, lógico, da amostra do Adonirã, tem a venda. Portugá. É Portugá? Portugá, com certeza. Portugá da bodega. Portugá da bodega. Agora, outro assunto que não tem nada a ver com a Portugá e nem com a exposição é o Barão de Itapitininga. Eu quero saber de Piratininga, né? Piratininga. O Barão de Piratininga foi um dos fundadores da Santa Casa de Misericórdia. Também acionista da Estrada de Ferro Sorocabana. Uma das pessoas que mais ajudou na construção do Teatro São João. Arrecadou e construiu também o Cemitério da Paz. Agora, eu quero saber o que você está fazendo aqui. Você voltou em carne e espírito, meu amigo. Eu queria tomar um sope, mas, meu amigo, não me serve o sope de jeito nenhum. Mas naquela época não tinha sope, Barão. Mas eu queria... Eu vim pra cá agora pra isso. Era cervejinha de garrafa e olhe lá e quente ainda, hein? Mas eu gosto de sope. Agora eu queria um sopinho. Então vamos servir um sope. Ô, Portugá. Serve um sope pra ele enquanto a gente curte um pouco mais a exposição, Barão. Muito obrigado. Foi um prazer. Foi um prazer. Felicidades. Gostei da cartola. Aí sim, nesse ambiente, hein, Fernando? Que delícia. Um tributo a esse grande cantor, compositor, ator e muito mais, né? Que foi a Dona Irã Barbosa. O Fernando Pereira aqui é o presidente da Sindus Vinhos, que é o que organiza a feira. Aliás, uma feira que se tornou tradição não só aqui no Estado, mas ela criou fama no Brasil afora. Ah, com certeza, né? Levando o nome de São Roque, o vinho de São Roque já é conhecido nacionalmente como a terra do vinho São Roque, né? Então, agora com a Expo São Roque, já na 27ª edição, a gente está tentando levar também, além disso, ao cachofra. E essa é um pouco dessa cultura, né? Por isso a Dona Irã, né? Esse artista plural que tem toda essa riqueza cultural para o nosso país. É, aqui, claro, o principal ingrediente é o vinho e ao cachofra, mas tem tantas atrações, né? Setores de compra, de alimentação, lazer para as crianças, história. São várias coisas que somam, que levam esse lado positivo da exposição e que torna essa exposição muito famosa. Muito famosa e festiva, né? Como você citou, tem o artesanato típico de São Roque com quadros e um monte de artistas lá no salão, na quadra, lá em cima. Então, é o que você disse, tem uma riqueza, tem para todas as... A gente brinca, Expo São Roque para todas as idades, né? Então, dos 8 aos 80, a gente tem atrações aqui. Quanto que é para entrar na feira, aliás, na exposição? A partir de R$ 17,50 você já entra, né? Tem R$ 35,00, R$ 17,50 e de sextas-feiras até R$ 15,00 é um preço promocional. Eu gostoso que tem música, aliás, tem a banda tocando, andando por aí, né? Para você ouvir músicas do Adonirã e tantas outras, os ceresteiros que percorrem aqui a feira. Você tem aqui dança, arte e a exposição. O que motivou vocês trazerem Adonirã esse ano? É aquilo que eu te expliquei, a pluralidade dele, né? Pouca gente conhece quão rica é a história da Adonirã Barbosa. Claro, as músicas já são muito cultuadas até, mas pouca gente sabe que ele foi um artista, um artesão também com as mãos, né? Fazia um artesanato muito peculiar. Além, lógico, dos filmes, teatro, o rádio, que ele foi famosíssimo no rádio como comediante, né? A feira começou agora e vai até 10 de novembro. 10 de novembro, toda sexta, sábado e domingo. Com toda essa animação. Toda essa animação. Nós estamos aqui no primeiro dia, vocês ainda não perceberam tanta gente, o aglomerado de gente, porque nós resolvemos pegar a fresquinha. Mas isso aqui, ó, lota. São quantas mil pessoas por ano? Esperadas 70 mil pessoas. Que isso, homem? É, 70 mil pessoas. Ah, já alcachofra, hein? Já alcachofra, esperamos vender 100 mil alcachofras aqui. É a festa de São Roque, a Expo São Roque, que chega na sua 27ª edição. Então, meus parabéns. Muito obrigado. Sucesso. Adorei tudo aqui que eu estou vendo, principalmente a história desse maravilhoso sambista paulistano, da qual eu sou fã número um. Felicidades e parabéns. Igualmente, muito obrigado. Meus amigos, o programa de hoje chegou ao fim. Acabou! Acabou! Aproveito para desejar um fim de semana espetacular, semana próspera, abençoada, de muitas conquistas na vida de todos vocês. Muito obrigado pela audiência, pelo carinho, pelo retorno que eu recebo diariamente dos meus telespectadores. Para vocês, ó, tudo de bom. Semana que vem a gente volta com muito mais. Até lá! E aí E aí A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL